E aí, na década de 40, ele morre pobre, quase esquecido, em Campina Grande, onde está enterrado. Nós já estivemos várias vezes lá. Jésuino Brilhante morre e surge, depois disso, um outro império, que é o verdadeiro, entre aspas, como era tratado na época, o rei do cangaço. Antes de Lampião, quem era chamado de rei do cangaço era Antônio Silvino. Antônio Silvino era narrado nos jornais, nas epopeias jornalísticas e seus grandes feitos na região de Afogados da Engazeira e até a sua morte, a sua prisão em 1914, em 1937, ele libertado e um encontro com Getúlio Vargas. Isso não é nem uma coisa que eu estou criando. Vocês podem ir no Google e olhar, botar lá. Antônio Silvino e Getúlio Vargas estão os dois testa a testa no jardim lá do palácio. Isso tudo extremamente acompanhado pela mídia. Vamos lá, em 1914. Antônio Silvino, ele vai no final do século XIX, vai até 1914, quando ele é baleado e preso. As narrativas de Antônio Silvino, elas são tão detalhadas nos jornais, que quando ele vai preso, todos os jornais começam a narrar o acontecimento. O julgamento de Antônio Silvino foi quase um O.J. Simpson na época. Coisa impressionante e tem tudo que vocês possam imaginar. Fotografias de Antônio Silvino de frente, trás, ainda em 1914. Fotografou ele, tirou a blusa para mostrar a perfuração de bala. Isso, o jornalista em cima de Antônio Silvino, que passa 23 anos na cadeia. 23 anos na cadeia. E aí ele vai para 1937, quando ele é libertado, volta para o interior. Há uma cobertura jornalística sobre Antônio Silvino. Ele é liberto, ele é levado para o Rio de Janeiro, é recebido no Rio de Janeiro por crianças que abraçam ele. E isso, a imprensa, aí trouxeram crianças, abraçaram ele. Existem essas fotografias que saíram nos jornais e por aí vai. E aí, na década de 40, ele morre pobre, quase esquecido, em Campina Grande, onde está enterrado. Nós já estivemos várias vezes lá. E a imprensa ainda fazendo essa cobertura. Aí nós voltamos agora um pouquinho. Nós paramos lá em 1914, na prisão de Antônio Silvino. Depois de 1914, chegando a 16, 17, surge no sertão outro personagem. Não que não tenham existido outros personagens paralelos, mas existiram outros personagens paralelos. Mas a mídia sempre pegava algum desses personagens e trazia. Pensem comigo, pensem comigo. Vamos lá. Música. No campo da música, vocês entendem que daqui a 200, 300 anos, quando alguém começa a fazer umas pesquisas sobre hoje o nosso presente, o que é que ele vai encontrar nos arquivos? Ele vai encontrar a Anitta, ele vai encontrar o que está em ênfase hoje, o que sai no jornal, o que sai na mídia, o que está num programa de televisão. Então, daqui a 300, 400 anos, alguém, se não fizer uma pesquisa mais aprofundada, achará que só tinha o quê? 5, 6, 7 cantores. Assim como nós achamos hoje, há 100 anos, há 200 anos. Que só existia um ou dois cangaceiros, líder de bando e tal. Por quê? Porque a mídia foca naquilo, nós temos apenas aquelas informações. Essa é a grande importância, por exemplo, do meu trabalho no cangaceiro na literatura. O pessoal muitas vezes recebeu extremas críticas, tipo assim, se eu fosse você, só falaria de Lampião. E quem assiste, quem acompanha meu canal, sabe que nós procuramos, buscamos todas as vertentes, todas as histórias de cangaceiros, volantes, aqueles que foram pouco conhecidos, mais conhecidos, etc. Isso é importante para as gerações futuras, para livros que venham a ser publicados, etc. Surge Sr. Pereira. Sr. Pereira. Sr. Pereira, ele surge dentro do sertão, da mesma região, do mesmo Pernambuco. Pernambuco, você tem o Cabeleira, você vai ter o Sr. Pereira, você vai ter o Antônio Silvino, que também é da mesma região. Aí você vai ter agora o Sr. Pereira. O Sr. Pereira começa a agir junto com o seu primo, Luiz Padre, e a mídia começa a trabalhar esse personagem, Sr. Pereira. Ele começa a citar Sr. Pereira. Pouco tempo depois surge outro bando que se agrega a Sr. Pereira, que era o bando de Antônio Ferreira. Não era o bando de Lampião. Existe uma série de livros que eu deixo também como indicação para vocês, que é de um grande amigo meu, que é Luiz Rubem. Luiz Rubem, Paulo Afonso, mora em tudo quanto é canto. De vez em quando ele está morando em Salvador, depois vai para Recife, de Paulo Afonso. Ele pega justamente os jornais, o que os jornais falaram sobre Lampião. E cada volume é um ano. Lampião, Virgulino, antes do caso de ser capitão, Lampião ser capitão, 22, 23, 24, 25 e tal. Ele está em 34 agora, que vem ele quer publicar o 35, vai até 38, ele já publicou as entregas, que aí depois foram as entregas. Ou seja, ele pega só o que os jornais falaram de Lampião e já gerou uns 16 volumes. Só Lampião. Só Lampião. Se ele começar, depois que ele terminar todos os anos de Lampião, ele vai zerar e vai voltar para Curisco. Aí ele vai produzir outra série só de Curisco, para vocês terem uma ideia. Então, Senhor Pereira, existe um bando que ele é agregado, que é o de Antônio Ferreira, a princípio. Os jornais tratam sobre Antônio Ferreira, que é a primeira citação da família Ferreira dentro do cangacerismo, em 1918 para 1919. E isso é muito importante. Eu conheço aquele cabra ali. Ah, meu amigo, velho. Senta aí, Luiz Pedro. A gente está falando sobre seus parentes. É verdade. Estou. Ó, obrigado, viu, pela presença. Eu rodei aqui o prédio todo aqui, propondo. Não está o Roberto, não está o Roberto. Eu pensei que nem ia ter parente de cangaceiro hoje aqui, não. Ó, então o que é que acontece? Nós temos agora, se nós estivéssemos em uma aula de Química, nós estaremos vendo uma curva sendo acentuada, extremamente acentuada, com a chegada de Sr. Pereira e essa transição para Lampião com relação à mídia. Nós vamos chegar agora num período onde os jornais no Brasil todo, de pequenas cidades como o Delmiro Gouveia, o Correio da Pedra, que é um best-seller mesmo do início do século XX, inclusive, estão resgatando esse jornal e digitalizando ele todo. Já fizeram os volumes, inclusive lá na casa, lá no local, no museu, no memorial, tem os volumes do Correio da Pedra, que tem muita coisa boa. Espero que um dia coloquem na internet, digitalizem-me, coloquem para a gente acessar essas informações. Vejam, uma cidade pequena, claro, nós temos o Delmiro Gouveia, o grande magnate Delmiro ali, em frente, mas era uma cidadezinha pequena, uma cidade pequenininha. Chegou, era praticamente povoado, chegou a povoar, era povoado de, se não me engano, de Água Branca. Então, o que é que acontece? Cidades pequenas já com tabloides, já com pequenos jornais. E o que é que acontece? Em 1922, em 21, o pai de Lampião falece, em 22, praticamente em 22, começa essa transição e é onde eu quero chegar. É o apoteose, o apogeu da mídia e o cangaço. Veja o que eu vim, vejam lá, vão comigo, pensem comigo. Eu vim de lá do, 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 da carta de caminha, com o primeiro degredado, o bandido ficou aqui, fez toda a coletânea, publicaram um livro, Mundo Novo, que é esse espetacular, resgatado por Eduardo Bueno, Peninha, que ele relançou o Mundo Novo, agora com notas explicativas, que é um primor. Cumprem, que vocês vão ver que coisa incrível, que é o nascimento, praticamente o nascimento da América ali. Esse livro, Mundo Novo. Aí nós acontecem, é, há o acontecimento, dos acontecimentos para a mídia, onde começa a estampar e amedrontar quem lê nas capitais. Lampião entra em Água Branca. Entra em Água Branca. Agora, meio-dia, eu com o Frederico, eu estava almoçando e conversando sobre, é, sobre o casarão que foi adquirido em Água Branca, a prefeitura comprou o casarão lindo, maravilhoso, lá o Solar da Baronesa. Tive o privilégio, com Almir, com Nini, nós fomos até lá, entramos no Solar, que foi justamente esse primeiro momento. Eu acredito que, mediaticamente falando, foi o primeiro grande momento que a mídia começa a trabalhar Lampião como, é, como eu posso dizer assim, como um personagem a ser temido. Ora, entrar numa cidade com Água Branca, assaltar a casa de uma personagem muito poderosa da região. A Joana, muito poderosa. Joana Vieira, estou parente, né? Siqueira Torres. Sandis, né? Tem Sandis também aí no meio, que inclusive já é outra história. Torres, no final, porque Torres vem do marido dela, que é o barão de Água Branca, falecido. Que é Siqueira, que é Siqueira. É, e ela é. E aí o que que acontece? É tanto que, naquele momento, se não me engano, salva a memória, se não me engano, a baronesa morre pouco tempo depois da chegada de Lampião. Se não me engano, ela morre em 23. Correto, meu amigo? Imaginem, uma mulher poderosa, Lampião, recém recebido o bando, senhor Pereira vai embora da região com o Luiz Padre, dizem que foi Padre Cícero que aconselhou ele e foi embora, estava doente. E Lampião chega. Então ele chega, gente, quase como os filmes do Batman. O primeiro momento, a primeira cena em qualquer filme do Batman que ele chega, tem que ser apoteótica. Ele pula, cai de um prédio, explode tudo. Tem que chamar a atenção. E Lampião, nesse primeiro momento, para a mídia, a primeira citação de Lampião como, inclusive, Capitão Lampião, antes de 1926, que as pessoas acham que Lampião era chamado de Capitão... Antônio Silvino já era chamado de Capitão Antônio Silvino, porque Capitão é a ideia de que é o líder do bando, do grupo, está comandando, está capitaneando, é a cabeça que vem de Capitã, é a cabeça, então ele é o líder ali. E aí a imprensa traz Lampião pela primeira vez como um perigo, já em 1922. Isso no livro do Luiz Rubem, que é esse primeiro volume, desse primeiro momento de Lampião. Então vamos lá, gente. Nossa curva está se acentuando de mídia. Nossa curva. Nós temos agora um virgulino com jornais em tudo quanto é canto. Cada cidadezinha pequena de interior com casas fotográficas. Em 1922 mesmo, já começa a fazer fotografias incríveis. Ele com o Livino, já aí no sertão, em 1922 já fazendo fotografias. Os jornais começando a comprar essas fotografias a preço de ouro, até o jornal O Globo comprar as fotografias a preço de ouro para serem colocadas nos seus tabloides para inflamar a sociedade da capital, da capital, da república, Rio de Janeiro, com as histórias mirabolantes desse personagem que era Lampião. E por aí vai. Nós chegamos em 1926, nós temos um outro pico jornalístico impressionante, que é a primeira grande entrevista divulgada. Não foi a primeira entrevista real dele, ele foi entrevistado antes. Em 1924 ele tinha sido entrevistado, só que essa entrevista só foi descoberta muitos anos depois. Em 1926, os jornais cearenses e reproduzidos pelo Brasil inteiro relatam uma entrevista com Lampião. Em 1926, Lampião chega ao Juazeiro do Norte, dia 4 de março de 1926, e nesse período que ele passa no Juazeiro, ele faz uma série de fotografias, que são as fotografias mais incríveis que eu acredito ao lado, comparável às fotografias do Benjamim e Abraão. São fotografias de Lampião muito jovem, chapéu de massa, com arma, com dois fardamentos, ele já com os fardamentos dos batalhões patrióticos. Já começam os jornais falarem sobre a passagem da coluna Prestes, estava em fervescência, a enfervescência da coluna, que Lampião tinha sido convidado para combater a coluna, e os jornais trazendo isso, e agora com ilustração, fotografia. Então agora, a sociedade brasileira tinha a história de um paramilitar, como era colocado, que vai até o Juazeiro do Norte para receber uma patente, olha a narrativa, é o poder da narrativa. E que essa patente não servia, morre dia 8, quatro dias depois da chegada de Lampião, morre Floro, tinha convidado Lampião para ir lá para o Juazeiro, aí vem Floro morre no Rio de Janeiro, Lampião entra no Juazeiro, coluna Prestes não passa no Juazeiro, e a mídia começa a tirar Lampião do anonimato e agora levá-lo à categoria mesmo de personagem histórico. É esse momento da virada mesmo da história, principalmente com a entrevista que ele está. Uma entrevista que foi extremamente publicada nos jornais, nos diários de Fortaleza, no Juazeiro mesmo, no Crato e outros lugares acabaram sendo colocados. Nós chegamos nesse grande personagem. O tempo vai passando, Lampião ataca Mossoró, um ano depois, um ano e pouco depois, de março para outro ano, 13 de junho, Lampião ataca Mossoró. Mossoró tinha um jornal chamado o rio Mossoróense. Ele fez uma cobertura. Lampião não chega a entrar, ele, o homem Lampião, a entrar em Mossoró, ele fica afastado. O grupo entra, ataca, tem a troca de tiros, morre o colchete, Jararaca é baleado, é preso no dia seguinte, fica uma semana. Dá a entrevista a Lauro da Escócia, que hoje é o nome do museu. Ele é levado, executado e enterrado, ao contrário do que muitos acham, ele não foi enterrado vivo. Ele foi executado, abriram a... Disseram que ia levar ele para a capital. Disseram que ia levar ele para Natal e ele disse, mas Natal não é para esse lado. Ele estava levando para o cemitério, executaram, e é o cangaceiro que hoje recebe mais visitação no dia de finados, tratando como santo, um santo popular. São Jararaca de Buíque. Olha o nome do cabra. Um nome estranho não, daqui a um dia ser canonizado aí, identificado, sei lá o quê. Vamos lá, 27. Os jornais pipocam por todo lado. Eu tenho uma pasta inteira que daria um livro sobre Mossoró, com todos os jornais que eu consegui coletar originais, sobre essa passagem de Lampião por Mossoró, todo o percurso do Coronel Gurgel, que ele narra o Coronel do Gurgel, depois ele narra para os jornais, dia após dia. Gente, dia após dia, tipo uma semana, da hora que ele vai preso, junto com o grupo de Lampião, ele narra dia após dia, eu fiz isso, eu escrevi a carta que foi mandada para lá, eu fiz isso. Ele narra depois, ele é levado até Limoeiro do Norte, ele ainda narra, Lampião permitiu ele tomar nota em tempo real dos acontecimentos, que ele estava sequestrado com o Lampião em 1927, e o Coronel Gurgel existe inclusive um livro analisando com toda essa narrativa do Gurgel em tempo real. Ele funciona quase como um jornalista mesmo de guerra, que foi preso pela milícia e pediu permissão para narrar os fatos, copiar e analisar e contar em detalhes todos os acontecimentos. Quando o Lampião chega em Limoeiro do Norte, olha lá gente, em 1927, o que é que ele faz? Manda chamar um retratista para tirar uma foto agora para a posteridade. Ele faz duas fotografias sensacionais, uma é ao lado da igreja, inclusive eu conheço o local, fica ao lado da igreja matriz, perfila o grupo inteiro com os presos, tinha duas mulheres, tinha o Gurgel que estava com o grupo e faz aquela fotografia sensacional com o Sabino, que são as únicas duas fotografias de Sabino das abóboras que aparecem do lado direito, todo posudo, afastado do grupo. Depois eles montam os cavalos e faz outra fotografia e diz, aí pode espalhar para o mundo, porque está tirando fotografia, fotografia revelada em Mossoró, depois trazida para Jararaca, olha aqui, a foto, me diz aí quem é quem, a Jararaca vai narrando, esse é fulano, esse é fulano, esse é fulano, e existe a foto com todas as pessoas que estavam naquele momento ali do ataque à Mossoró, narrada pelo Jararaca que estava preso. em 28, agosto de 28, Lampião sofre essa baixa lá, os cangaceiros, dependiam muito, eles foram muito a norte, dependiam muito de grana para se manter, comprar arma, comprar munição, se alimentar, e com a frustrada, o frustrado ataque à Mossoró, isso é imprensa, eu estou trazendo uma linha de pensamento midiática, a imprensa que traz isso, e cruzando com as informações que adquirir, o bando começa a diminuir, cada vez mais, cada vez mais, chegando de ter 100 pessoas no bando até apenas 6, e ele começa a seguir, sofrer perseguição, e atravessa em 28, o São Francisco, ele atravessa em 28, o São Francisco, no mesmo lugar que a coluna presta atravessou, tanto para ir quanto para voltar, se vocês pegarem um mapa da coluna presta, vocês vão perceber que quando chega no São Francisco ela faz, ela dá a volta lá, vai para o Piauí e volta pelo mesmo local que era o local de travessia, era o melhor de travessia, fica muito próximo da região de Itacaratu, ali de Petrolândia, mais ou menos, realmente perto de Petrolândia é o local da travessia, quando ele atravessa, Lampião chega à Bahia, e os jornais explodem, Lampião invade a Bahia, do Corrido da Polícia, sabendo que era perseguida em sete estados, na verdade, naquele momento é em seis estados da nação, porque só não tinha chegado ainda o meu Sergipe, qual é a primeira coisa que a pessoa em sã consciência vai fazer? Não é se esconder? Aí Lampião vai para a ribeira do Pomboi e manda chamar o retratista, tira a foto minha para os jornais, perfila ao lado da igreja de Santa Teresinha aquela foto clássica, Lampião na ponta, todo pompudo, e está lá, todos, um por um, já aparecendo os primeiros personagens de uma família clássica de cangaceiros que já atuavam na Bahia, que eram os Ingrácias, que é da família de Zé Baiano, Manoel Moreno, Zé Sereno, e etc. Antônio de Ingrácia, Antônio de Naro, e por aí vai, Círio de Ingrácia, que morreu lá, aqui mesmo, em Alagoas, que cortaram, inclusive, tiraram uma fotografia bem rara, ele morto, Círio de Ingrácia, disseram que tinham cortado a cabeça, colocado no lugar para fazer a foto com os matadores, mas ele em pé, com a tábua amarrada, quem conhece a foto sabe muito bem que aquilo ali rodou para caramba, você não tem noção como aquela foto rodou mesmo, era vendida em feira livre, gente, fotos das cabeças vendidas em feira livre mesmo, as pessoas iam, compravam, eu tenho muitas fotos dessas, e dá para ver que realmente foi muito difundida, 29, Lampião chega a Sergipe, olha lá gente, quando ele chega em Sergipe, a imprensa explode, o que teve de jornal, não existiu um único jornal, eu tenho a relação de todos os jornais de Sergipe, todos os jornais do meu estado de Sergipe, sem exceção do pequeno de povoado ao da capital, narra, Lampião chega a Sergipe por Carira, dia 1º de março de 1929, e aí Lampião fica de março de 1929, entra, sai, está tudo ok, oh beleza, Lampião chega em 1929, a Sergipe vai entre idas e vindas a Sergipe, chega a 28 de julho de 1938, morre, parecendo aquele joguinho jogo da vida, vamos voltar a três casas, 1936, acredito que seja o princípio do fim de Lampião e vai ter esse paralelo com a mídia, Lampião extremamente procurado por todos os crimes possíveis e impossíveis, aceita a presença de um personagem que ele conhece lá em 1926, quando passa no Juazeiro, que é o Benjamin Abraão, Calil Boto, Benjamin Abraão em 1926, era secretário de Padre Cícero, quando Lampião passa por lá, uns dizem inclusive que a patente foi ideia dele no ouvido de Floro, não sei, não tenho documentação para comprovar isso, mas Daniel Walker, que nos deixou recentemente, escreveu um livro, é o livro, Benjamin Abraão, com o falecimento de Padre Cícero em 1934, 20 de julho de 1934, ele, que era uma pessoa extremamente midiática, peguem uma foto inclusive da capa do livro do Frederico biográfico do Benjamin Abraão, que o Frederico biografou, a capa é Padre Cícero sentado, vocês já devem ter visto essa foto, Benjamin Abraão em pé, segurando o jornal O Globo virado para a câmera, com duas funções, uma para dizer que era um homem muito informado, fazendo uma análise semiótica dessa foto, uma para dizer que era um homem muito informado, dois, fazer divulgação do jornal que ele tinha esse acesso para vender material, vender informações e vender outras coisas, você tem também uma datação da fotografia, a partir daquela imagem justamente eu consegui uma foto original, no fundo da foto tinha a data que era justamente a data da foto, era a data da mesma semana da publicação do jornal, mostrando que ele era um homem muito informado em tempo real das coisas, chegava no trem, vindo a captar os jornais e ele distribuía entre os amigos, ele fazia leituras coletivas lá, ele pega essa fotografia com o Padre Cícero e vai em busca dos coronéis aqui em Alagoas, primeiro ele vai até a Abafilme em Fortaleza e diz assim, nós temos um grande furo, eu conheci Lampião, ele era devoto do Padre Cícero, eu vou ser o grande jornalista, agora eu vou atrás de Lampião e eu sei como chegar até ele, preciso de uma câmera, papel, caneta que ele já tinha, um jornalista, ele queria entrevistar os, olha que viagem, entrevistar os cangaceiros, se vocês perceberem no filme do Benjamim Abraão, ele está entrevistando o Corisco, ele está vindo saindo do mato tomando nota, o Corisco conversando com ele, ele tomando nota do que o Corisco está falando, ele vem adentro aqui o sertão aqui a Lagoana, consegue localizar Lampião através de coronéis e vai para dentro do bando por dois períodos, um ele faz uma série de fotografias, as fotografias dão errado, depois ele faz outras fotografias de eu para salvar, coleta muita informação em seu diário, tudo em árabe, inclusive Frederico Pernambucano de Mello está de posse desse diário que também serviu como base para escrever a biografia do Benjamim Abraão, já consegui um rapaz, um amigo meu para analisar, para ver se realmente a tradução, porque ele não traduziu para o livro, ele pegou algumas informações com o amigo, inclusive ele me prometeu, eu pretendo pegar esse diário do Benjamim Abraão e traduzir ele todo para o português e publicar um livro analisando todo esse diário dos acontecimentos da passagem de Benjamim Abraão no bando, uma coisa totalmente, 100% inédita. do Benjamim Abraão